E tem um hadith que ele fala, Deus disse, então isso é chamado de hadith kutsi, não seria questões ou palavras do Alcorão. Tem um hadith que o profeta fala, dizendo, Deus disse tal coisa, que seria um outro tipo de hadith que não é considerado ao Corão, que você não pode rezar com esse hadith. Esse hadith, o que o profeta disse? Ele disse, aquele que contrariar uma pessoa devota a mim, o profeta está dizendo que Deus disse, aquele que contrariar ou será inimigo de uma pessoa devota a mim, eu irei anunciar a guerra contra ele. Quem está falando isso é quem? Deus. O profeta passou para nós. Então, a pessoa devota a Deus, Deus ele protege ele. E se alguém quiser prejudicá-lo, ele estará abrindo uma guerra contra quem? Contra Deus. E aí, o profeta, o profeta, ele fala nesse hadith. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ فْتَرَطُّهُ عَلَيْهِ E a pessoa não se aproxima até mim com questões que eu mais amo, mais do que aquilo que eu ordenei ele a praticar. As orações, o jejum, o zakat, a peregrinação, aquelas questões que são obrigatórias, então as obrigatoriedades. Na religião muçulmana, são as questões que Deus mais ama. Eu quero saber o que Deus mais ama para me fazer, para me praticar. São as ordens, são as obrigações, são os cinco pilares. Começa por ali. مِمَّ فْتَرَطُّهُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Aí, Allah subhanahu wa ta'ali lhe fala. Depois das obrigatoriedades, são as questões que são aconselháveis. E se a pessoa fizer as questões aconselháveis, quanto ele mais fizer as questões aconselháveis na religião, tipo, nós temos as cinco orações obrigatórias. Aí você tem as orações da noite, que não são obrigatórias. As sunnah pós, as obrigatórias. O jejum de segunda, de quinta, de vez em quando, quando você faz o jejum, fora do mês de ramadano. O mês de ramadano é obrigatório. Os demais dias que você jejua, é aconselhável. Se você fizer, você tem benefício perante Allah. Se você não fizer, não será castigado. E Allah subhanahu wa ta'ali lhe disse nesse hadith, a pessoa se fizer as questões aconselháveis, ele irá se aproximar mais de mim. E quanto mais ele se aproximar de mim, eu serei a ele, a رسول Al-Alaissu Salam, ele fala aqui no hadith, Então as obrigatoriedades Depois as questões que são aconselháveis Se ele fizer isso e aquilo Ele será mais próximo e amado Para Allah Aí Allah fala E se eu amar Se Allah nos amar, o que vai acontecer Aí Allah fala Eu serei ouvido o que ele ouve Isso significa o que? Que Deus irá te levar sempre para os lugares Para você ouvir as coisas boas E Deus não irá te levar para lugares Onde você vai ouvir xingos Falar dos outros, fofocas e tal Então Deus te conduz Para aquilo que Ele ama Que a nossa vida Todos os nossos As nossas práticas Estão na mão de Deus Ele que nos conduz naquilo que Ele quer Então se você fizer Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala Agrada de você Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala Ama de você Das práticas que agrada a Ele Ele te conduz para que você Somente ouça aquilo que Agrada a Ele Você só irá enxergar Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama também Então você ouve Enxerga Aquilo que Você leva o que? Boas ações Porque Allah te conduz Para aquilo que Ele Ama Que Ele gosta Até a mão dEle Ele não irá pegar nada ilícito Nada das questões Ele não irá fazer nada Daquilo que Desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala Então Deus Conduz Que a mão dEle Seja sempre Levada para aquilo Que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala Isso significa o que? Hoje vocês estão aqui Numa aula Participando De ouvirem a palavra de Allah De ouvirem a palavra do mensageiro de Allah Isso agrada a Allah ou não? Agrada Com certeza vocês tem vários Várias ações boas Que Allah subhanahu wa ta'ala Ama E agradou a Allah E Deus Aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala Agrada E ama Ele traz eles para os lugares Onde Ele gosta Onde Ele Quer ver você Onde? Ouvindo a palavra dEle Palavras que tocam o seu coração Palavras que te aproximam dEle Palavras que te aproximam dos anjos Palavras que te distanciam dos satanases Das pessoas ruins Das pessoas que não Querem se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala E aqui O Rasul Ele fala no final desse hadith E se Ele pedir a mim qualquer coisa Eu irei dar a Ele Eu irei atendê-Lo Então você será atendida Se você estiver Mais próxima de Allah Quanto mais próxima de Allah Você for Mais atendida Você será Perante Ele E se Ele pedir uma proteção minha Eu irei protegê-Lo Então você terá a proteção de Allah Por quê? Por ter praticado aquilo que agrada a Allah Eu irei atendida Eu irei atendida